Boa noite pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar aqui uma lojinha de aquarismo que eu encontrei aqui, eu acostumei nessa lojinha né, que é aqui perto de a Vila São Carlos em Tavacetuba, no Jardim Odete, e perto do ponto de ônibus do Jardim Odete aqui. Bom, tem alguns peixes daqui como vocês podem ver né, geralmente tem mais peixes é que nesse dia que eu fui, tinha pouco peixe, aí temos peixe platiz, tem molinésia, peixe Mato Grosso, King Telescópio né, tem algumas colisas também né, colisa azul, esses platiz aí né, e molinésia bem coloridos né, fica bem legal no aquário porque dá aquele tom um monte, muitas coisas ali, tem esse rosca, rosca véu né, e tem esses peixinhos aí lá da cor prata né, que é o lambari né, as plantas artificiais também, as plantas artificiais são próprias para aquário tá, ó, diversas cores, eu encontrei também esse hamster aqui nesse aquário, dá para criar em aquário também outros animais tá, não é só o peixe, dá para criar, pode colocar um hamster, pode colocar, criar uma aranha, desde que não tenha água né, claro né, tem que ser em um ambiente assim, seco. Se for um cananguejo, aí depende também, tem cananguejo que só gosta de viver na água e tem cananguejo que vivem na parte seca e na parte da água também, que é um semi-aquático né, aí tem que colocar, tem que dividir sabe, o aquário, uma parte que vai ficar com água, outra parte vai ficar com terra, para o cananguejo ficar, ó, tem diversas bombinhas também ó, em todos os tipos, para aquário e para lago também, e a ração para peixe, tem um monte ó, peixe osca, peixe quíngue, ração de flocos, ração é, de, de peixe quíngue, ração de fundo sabe, ração de fundo não, ração de superfície, de fundo, a ração é para outro peixe, para peixe cascudo, ó, tem vários peixes aqui ó, ah, também tem o teste de amônia né, para poder você ver se o amônia está alto ou baixo do aquário, tá, teste de pH também, é, tem alcalinizador, anti-algas, tem esse bactéria para tratar bactérias no aquário, aqua life também tem, é, o alcaline, ele deixa o pH do aquário mais alcalino, o ácido, deixa eu pegar mais ácido, tá, é, ração de peixe de fundo, que é a ração do cascudo, o copo sempre dá uma goça né, é, esse anti-clora aqui ó, e também esse condicionador de água né, eu costumo comprar mais condicionador de água do que anti-clora, acho melhor, para colocar no aquário tá, é, deixa eu ver aqui, tem vários produtos, tem essas, essas plantas artificiais né, próprias para aquários, a gente pode colocar nos um aquário, caso você queira montar um aquário artificial, um aquário com plantas artificiais né, ao invés de plantas naturais, acho que funciona muito bem, e assim, dependendo da sua criatividade, o aquário fica bem bonito, com plantas artificiais tá, claro que fica também bem bonito com plantas naturais, e tem esses enfeites também ó, como por exemplo, essa âncora aí né, essa caveira, esse, acho que essa pontezinha pequena né, aquela botinha lá atrás, e são bem legais esses enfeites, é, esses enfeites são feitos de resina né, é, e são próprios para aquário, então você pode colocar no seu aquário que não vai dar nenhum problema tá, agora tem que tomar cuidado com quem você vai comprar esses enfeites, porque assim, depende da qualidade dos enfeites, você pode ter algum problema no aquário, é, então sempre compre de melhor qualidade possível, aí tem essa botinha aí também, essas pedras né, pedras artificiais, na verdade, pedras caseiras né, artificiais não, caseiras, é, troncos também né, essa outra caveira legal, é, deixa eu ver mais, tem esse leme aí ó, como se fosse um navio, da hora também gostei, tem termostato sabe, dá para você colocar no aquário, também esse limpador aí de aquário que é bem bacana, né, para limpar os vidros, só que tem um probleminha, ele, a bucha coloca do lado errado, ao invés de colocar do lado que não arranha o vidro, coloca do lado que arranha, então, é bom que você tem um cabo grandão, dá para limpar né, sem enfiar a mão no aquário, mas, é, colocar no lado errado da bucha, então é bom você descolar, recolar o lado certo né, tem essa outra bucha aí ó, legal também, para poder limpar né, porque aí você nem enfia a mão no aquário, você consegue limpar, sabe, sem enfiar a mão, tem perlon, vários perlons ainda para poder usar no aquário, principalmente em filtro tipo Samp, é, nessa parte aqui a gente tem perlon né, outro tipo de perlon, que é o menor, o outro é maior né, então, também é, media biológica né, substrato, como por exemplo, basalto, tem a agonita né, tem esses outros aí embaixo, é, aí é só você escolher para ver o que você quer né, e comprar, caso tenha interesse né, tem vários substratos aqui, tem essa mangueira para colocar no aquário também, aqui são aquários de betas né, aquários que colocam beta, por exemplo, um aquário de, é, do Rei Leão né, colocado aqui né, do Homem-Aranha, como na loja eles vendem os peixes mais rápido né, aí eles colocam os peixes beta em aquário pequeno, mas assim, na sua casa, se possível, coloca um beta em um aquário acima de 30 litros né, para ele ter espaço para nadar e tal, aqui a gente vê no copo, por conta que estão vendendo, então, eles colocam assim os betas, tá, que aí para se vender rápido né, aí ele não passa muito tempo no copo, agora em casa tem que colocar num, numa, num aquário de, 30 litros no mínimo, na minha opinião né, porque aí fica espaço para ele nadar né, para ele conseguir viver bem, tem mais aquáriozinhos aí ó, enfeitados, bem legais também né, e o aquário maior dessa loja, ele tem 200 litros, só que nesse dia não tinha muito peixe né, então vamos ver só alguns, olha o aquário do Batman, legal também né, então são, são vários betas aqui ó, e esses aí são os machos, é, eu acho que nessa loja não tem não fêmea, é mais macho, e tem aquário também vazio ó, para vendendo, acho que o maior tem, deve ter uns 100 litros né, mas eu já vi aqui um aquário de 100 e, você vai ver um aquário de 200 litros vendendo aqui já, só que, eu nunca mais vi né, esse aqui ó, eles vendem por encomenda também tá, é, temos aqui um peixe, um peixe azul né, pouquinho peixe, nesse aquário de 200 litros, aí é os peixes que tinha antes né, tinha aquário do Congo né, Aoratos azul, Aoratos amarelo, acho que eles ainda tem, esses Aoratos né, e que são ciclídeos né, é, também tem esse aquário aqui, é tocado por um filtro Hang-On, esse filtro aí ó, já próprio é esse aquário, um aquário desse poste né, é, e como vocês podem ver né, tá, tem pouquíssimos peixes ó, como esse aí, esse é um ciclídeo, mas geralmente esse aquário fica com muito peixe né, que o pessoal vende né, então, é, fica com menos peixe né, tem esse aqui ó, esse outro peixe aí embaixo, esse outro aqui, é, três ciclídeos africanos bem legais, bonitos né, e essas plantas artificiais aqui ó, caso tenha interesse também né, em comprar plantas artificiais, eles também vendem, não sei se desses aquários estão vendendo, mas, desse aquário aqui, mas, como eu mostrei anteriormente, tinha algumas plantas lá vendendo, aqui são outros peixes, como por exemplo, esse do fundo aí, eu acho que é camboja o nome, é, camboja grande, é isso mesmo, e tem esses outros aí ó, ah, também tem tilápia né, tilápia, tem camboja né, tem esse, essas carpinhas aí pequenas né, é bom, você tem qualquer carpinha em, em lago, tem uma cara de adema também isso aí ó, lado esquerdo, maior né, cara de adema, lagosta também, caso tenha interesse comprar um lagostinho, aqui também vende, ó, eles estão tudo no fundo lagostinho, são bonitos né, e eles estão crescendo, acredito que isso aí, troca ainda a carapaça né, que é o exoesqueleto, ainda mais vezes né, ah, e não tem somente peixe aqui nessa loja tá, somente coisa de peixe, assim, de aquarismo, tem também coisas de pesca, como por exemplo, diversas varas de pesca ó, várias varas de pesca, bem interessa, só vem aqui e escolher a que você deseja tá, bom, esse foi o vídeo, é, espero que tenham gostado, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas tá, tchau pessoal, até o próximo vídeo.